TRAIÇÃO É ESSÊNCIA DA SOCIEDADE PORQUE ESSE SABOR TINHA QUE SAIR DE LINHA Olá pessoal, sejam bem vindos ao quarto episódio do VAMOS JUGAR MEGA MAN STARFORCE LEO Aqui pela Elite Clássicos E no episódio de hoje eu sou obrigado a perguntar Gente, alguém por favor caralhos me explica como funciona o Rio de Janeiro? E antes que comece assim Ah, puta merda, o Owen teve alguma coisa e agora vai vir briga de reclamação de paulista Não, é... deixa eu explicar o que aconteceu Resumidamente foi o seguinte Não vou entrar em muitos dados pra... É uma coisa a mais do trabalho, então vamos lá É o seguinte, recebi uma demanda que virou um processo judicial É normal, isso acontece Basicamente o que tem que fazer nessas horas é o seguinte Você pega, faz um ofício bonitinho Em que você diz Caro senhor juiz, aqui está o que você me pediu Só que de uma maneira mais polida e adequada e seguindo o manual de redação Tá, fiz isso, Taos A gente revisou, legal Aí Pô Vou cadastrar no sistema de processo judicial eletrônico, né No geral, do Brasil inteiro Porque tem, tem sistemas pra isso Pego meu assinador digital Vou ali no estado do Rio de Janeiro Entro no negócio Digito o número do processo Coloco Isso não funcionou Hum... Por que? Por que isso não funcionou? Isso funciona para o Brasil inteiro Isso normalmente funciona para o Brasil inteiro Eu já tive que mandar coisa pra estado, tipo Santa Catarina, Brasília Né, Sergipe, Espírito Santo Até Espírito Santo, que é o mais esquecido Mas até que o Acre, cara Nunca deu problema Aí eu fui simplesmente, tipo, tá O negócio funciona para o Brasil inteiro, mas não funciona para o Rio de Janeiro Peguei o ofício que mandaram pra gente Ah, aqui tem o telefone da vara, né Vou entrar em contato com eles Entrei em contato no WhatsApp? Nada, bom, né Legal Não usam WhatsApp Maravilha É só o sistema mais usado no Brasil todo, mas não usam WhatsApp Maravilha Ok Mas tinha o link do Zoom No Zoom me atenderam imediatamente Então, ah, tá, beleza Não, é só que Deve ter alguém no Zoom e não no WhatsApp Porque deve ser algum celular perdido na repartição Aí cheguei lá Ah, eu tava tentando cadastrar um negócio aqui No sistema que funciona no fucking Brasil inteiro Obviamente não falei com essas palavras porque você não quer tomar uma na cabeça Aí Como é que eu faço o protocolo, né? Porque eu realmente preciso responder isso Antes que dê problemas pra gente Ah, a gente não usa o sistema que é usado no Brasil inteiro Fucking why? Essa é a vontade que eu tenho de perguntar, né? Fucking why? O negócio funciona no Brasil inteiro, mas vocês não usam Ah, tá, tá, tudo bem Eu fui o didato para... Qual vocês usam? Ah, a gente usa um outro sistema que nenhum outro estado usa Pô, legal, né? É só você se cadastrar lá Eu, tá bom Peguei certificado digital Fui cadastrado, não sei o quê Porque Não vai pra frente Mesmo com o meu certificado digital Porque precisa de outras autorizações Outras questões, etc É um sistema diferente, blá, blá, blá Ele falou, ó Não estou conseguindo me cadastrar no sistema que vocês usam Porque ele pede autorizações que eu não tenho No meu certificado digital Ah, então você pode mandar um e-mail aqui para o protocolo Pô, eu... Pô, legal Tranquilo Você já resolveu o meu problema Mas Fucking why? Infelizmente eu esbarrei Ah... No botão que pula a cutscene Resumidamente esse cara aqui Ele tá tentando testar o flat pack dele E o Jill tá tipo Ah, isso é interessante aí Tipo Pode olhar minhas coisas Eu sou tímido É, resumidamente é isso Não é muito importante Anônimo E eu ainda não perdi Tá Provavelmente é para eu... Echo Ridge Wave Road Battle Tá Provavelmente é para eu enfrentar o Talos Fire de novo Então, gente Fucking why? O Rio de Janeiro não precisa funcionar assim Saca? Eu só... Tá Tá Que seja Eu não vou discutir Eu só vou fazer o trabalho Porque É melhor para a minha vida Mas ao mesmo tempo Eu só... Por que é sempre o Rio de Janeiro que dá esse tipo de problema, cara? Por quê? Aí de novo Vai aparecer... Ah não, é briga de paulista Contra carioca Não, é só... De novo, eu não consigo estressar isso o suficiente Tem um sistema que funciona no Brasil inteiro Por que vocês não usam? É bom Esse não é o primeiro caso, saca? Rapidinho Isso não é a primeira vez que isso acontece Aliás, a gente só recebeu essa treta judicial Porque foi um negócio que aconteceu no Rio de Janeiro E que respingou aqui Saca? Eu só... Por que vocês não arrumaram isso antes de virar um processo, caralho? Tipo, você tá ligado que processos podem gerar multas? Multas não são legais E ninguém quer apurar a responsabilidade de quem não respondeu o bagulho E gerou uma multa Pra fucking empresa Essa... Essa não é a primeira vez Mas eu fiquei... Xenidamente bolado Porque eu passei meu dia tentando resolver isso Até que... Hum... Acho que ligar para a vara vai dar certo E deu... É um sistema completamente arcaico hoje em dia Mas deu certo Então por favor, alguém que mora no Rio de Janeiro Pode me explicar como funciona Por que que é tão diferente de outros locais do Brasil? Porque assim... São Paulo Especialmente a capital Cara... É uma mega cidade Tem 14 milhões de habitantes 12... Tipo... 12 ou 14, não lembro O IBGE provavelmente vai lançar os dados do censo... Logo, logo aí a gente descobre Mas assim... Na região metropolitana Que envolve... Caralho, cento cidades Reune 39 municípios Do estado de... São Paulo E tem... Atualmente Né... Pelas estimativas 23 milhões 455 mil 256 pessoas Então assim... Tudo que você coloca Um número... Dessa Lapa Vai ser mega complicado E vai ser mega diferente de todo o resto do país Tá... Ah mano... Ah... Você está aqui sob meu sinal? É... É uma bola Tá bom... Volta pra Vista Point Vê se o... Carinha que voa pode ajudar É porque resumidamente É tipo... Oh meu Deus... Será que os aliens vão atacar a gente do céu? Naaah... Eles não vão cair do nada Aí de repente... Meu Deus... É um alien! Ah não... É só um maluquinho... Ah... É... Não... Tá... Não significa não... Bom... Tá bom... É só... Transformar... Ir lá e ajudar... Provavelmente é só usar o Mega Buster ali... Ah não... Não... Tem um maluquinho do helicóptero... Na verdade... Tem um maluquinho do helicóptero... Esqueci completamente dele... Enfim... É... Voltando a... A questão de... Municípios... Etc e tals... E... Quantidades absurdas de população Que eu genuinamente achei que era 30 mil... 30 milhões... Ou 40 milhões... Mas eu acho que 40 milhões é a população do estado... Tá... Então... Perdoe-me se eu cometi algum erro de... Conta... Mas... É... Eu realmente não fico... Vendo frequentemente o... O... Quanta população tem estado que eu moro... Saca? Ah... Você precisa de algo? É... Posso usar essa porra? Por favor... Tá... Ah é... Tem a... Maquininha... Aí a maquininha provavelmente tá travada... Comprar açúcar... Provavelmente o trabalho de um vírus... Bora lá... É isso... Então... Eu sei que... São Paulo... O estado de São Paulo é bugado... Por causa da quantidade... De... População... Mas ao mesmo tempo... Tem muitos outros estados... Com uma população muito menor... Que tipo... Olha... Nós vamos usar esse sistema nacionalmente... Tá... Os caras... Beleza... Eles adotam... É super tranquilo... Você não precisa de grandes trabalhos... Só vai... Seja feliz... E o fucking Rio de Janeiro é sempre diferente... Pelo menos na minha experiência particular... Então eu realmente gostaria de saber como é que funciona... Já me falaram todo tipo de coisas... Mas... De novo... Sem estereótipos eu gostaria de... Olha... Na questão de... Tentar fazer funcionar... E comunicar com outros estados... Alguém sabe como funciona... Né... Seria agradável... Enfim é isso... E no episódio de hoje... Sei lá onde a gente vai parar... Eu espero que na próxima DG... Já... Mas... Vai demorar um pouco na verdade... Aquele maluquinho é o próximo alienígena... Tá gente... Foi mal... É um jogo de Mega Man... Ele tem... É claro que ele tem muitas ondas de solidão... No... No coração dele... Tipo... Não... Não quero... Não vou mostrar nada... Se fuder... Ah... Não... 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 Existe Rap... Do tipo... Do da Anbu... Mano... Vai se fuder... Eu não quero saber... 棒 Helio... Eu queria continuar como o Patriarca Estrela... Viver em baixo de uma pedra... Eu to pouco me fudendo... É... Tipo... Infelizmente... Esse ano... tá sendo um dos piores anos da minha vida de, tipo, tão me tirando debaixo da minha pedra e tão me colocando em umas situações ou sempre, né, as pessoas necessariamente me colocando, né, mas por exemplo eu nunca, nunca até esse ano tinha ouvido a música Evidências, eu passei a ouvir esse ano, eu já ouvi ela três vezes e eu quero tirá-la da minha cabeça eu não quero ouvir Evidências foda-se Evidências foda-se músicas sertaneja foda-se o Jão que estudou na ECA e canta vai se fuder, você é o amor da minha vida eu não quero ouvir essas coisas porque eu acho ruim, eu acho zoado eu quero continuar vivendo na minha pedra nesse ponto é maneiro tá, posso pegar o negócio agora? ah não, eu tenho que tocar oh porra isso não é fácil de fazer com o mouse mas pronto peguei o negocinho você nunca mais vai usar isso aqui direito mas pronto porque você tem raiva contra a MPB música popular brasileira eu não tenho raiva necessariamente contra a MPB tenho raiva contra a música ruim e música brasileira tem o seguinte problema eu entendo o que está sendo cantado então isso torna imediatamente pior porque mesmo que o ritmo seja legal tal, se a letra é uma bosta aquela voz que voz? o que você está falando, Gil? posso ir para casa? tá eu estou meio perdido foi um agulhinho de controle remoto? foi eu estou com medo de cruzar as ruas agora por causa do ah, tá essa voz o carinho eu já volto a falar sobre a MPB muito interessante meu gatinho brincando com o caixa beleza ah é o nome dele era Aaron nossa lembrei dele agora eu esqueço o nome quando é uma história de Mega Man e nada acontece se é joada saca ah, se não é o Gil como você está indo oi eu estou aqui a negócios você ouviu os acidentes do lixo que as coisas vermelhas estavam quebradas eu parei porque o caminhão estava envolvido na treta minha gatinha provavelmente aprontou alguma coisa ah, bem é o cara de antes ou, não é, na verdade o que? ah, tudo bem não se preocupe comigo vamos checar o caminhão tipo, o boiá está só isso é meio recluso, né? bom, esse é o meu assistente Tom Dubius eu não sei se isso é alguma pegadinha mas foda-se, ele vai ser o próximo alien ele trabalhava para a NASA ah, que legal de qualquer forma ele foi chutado por ser um solitário virjão provavelmente ou só por ser um solitário tipo, cara você quer fazer experimentos mas você não fala você não ajuda você está sempre isolado isso não é um teamwork e para você fazer ciência de foguete você precisa de teamwork a menos que você esteja jogando o factório você não precisa de teamwork mas você desejaria teamwork porque você vai falar porque eu resolvi ligar esse crack digital saca? então é isso ah, você está indo para a escola? não, foda-se porque você não vem para o meu laboratório laboratório de Aaron que tal? amanhã é feriado eu não quero que ele se importe comigo nós podemos testar o quanto ele sabe sobre o espaço uau space e aí amanhã vai os três patetas para lá enfim o problema com música brasileira é que a partir do momento que eu entendo que está sendo cantado se a letra é ruim porque vamos lá eu gosto de rock a maioria das letras de rock é péssima mas eu ainda gosto do ritmo o que acontece? se eu ignorar o suficiente não tiver prestado muita atenção na letra e porque rock é normalmente mais barulhento que muitos outros ritmos eu simplesmente consigo virar e falar ah, foda-se a letra me ignorar valeu música popular brasileira? não, eu continuo entendendo a letra porque é a minha língua materna então, fuck my life eu não quero saber essa porra eu não quero ouvir evidências vai se foder eu não quero ouvir o quanto você virou corno e está sofrendo por causa de uma mina que com certeza não te ama ou o contrário uma mina que com certeza não ama o cara e está se gabando de não amar o cara e deu o chifre nele e eu não ligo eu consigo ver a luz no fim do túnel oh no você está trabalhando até mais tarde de novo? é como você chamou de novo? é tipo, basicamente o Aaron está preocupado e aí o Alien vai virar e falar estão querendo roubar suas invenções porque provavelmente isso eu acho que já aconteceu com o maluquinho em algum momento só que agora eu não lembro quer formar uma Brother Bade? só veio agora a gente se conhece há muito tempo mas nunca falou fora do trabalho então isso é uma ordem de superior? não é tipo eu quero me tornar seu amigo tipo, eu quero fazer mais amigos do que ter sucesso talvez ele não vá me trair é, vamos lá vamos formar uma Brother Bade e aí ele vai se sentir traído aí vai vir o Alien aí o Alien vai dar merda e é você está com dor, não é? eu senti sua onda da dor cara, agora que a gente saiu do tutorial a gente vai enfrentar aliens até o fim do jogo resumidamente é isso então assim, se vocês levaram a cabo o meu conselho dos últimos episódios de não deixar um Alien eletromagnético entrar no seu coração que estão te prometendo super poderes está tudo bem falando em dor, eu estou sentindo dor agora porque eu estou meio zoado não pode vir um Alien eletromagnético virar e falar o que é super poderes só para eu falar não para ele e provar o meu ponto de vista ia ser engraçado sim, eu tive uma experiência horrível porque eu acreditei em alguém eu te entendo e me conta sobre isso eu te entendo eu continuo te entendendo quando eu ainda trabalhava na NASA uau, momento flashback por isso, preto e branco eu era o melhor engenheiro muitos projetos sim, eu gostava do meu trampo mas eu era o estranho óbvio cara, não importa quantos hard skills você tem se você não tem soft skills para poder lidar minimamente com as pessoas não é para você virar miguxo de todo mundo é para você virar e falar bom dia, boa tarde, como é que está? tudo bem? ah, o que que tem para hoje? posso te ajudar? porque eu precisar de ajuda em tal coisa saca? é só isso tipo, ah, boa tomar um café conversar qualquer coisinha tipo é, o tempo está feio hoje, né? mas e aí, aquele projeto lá que a gente estava discutindo eu tive uma ideia é isso é só isso minha pesquisa é a minha vida porque eu sou um João Ponês mas basicamente a parte de que tipo, muitos adultos no Japão e muitos adultos hoje em dia no mundo estão tendo problemas graves em lidar com a sociedade né mas uma pessoa veio até mim né é só o cara que com certeza ele era o chefe ele me pediu para formar uma brother band eu estava feliz era a minha primeira brother band mas meu chefe me sacaneou e roubou minhas ideias o protótipo era o mesmo que eu sua ideia foi roubada não foi um estranho sim, a partir do momento que você tem uma brother band você tem o acesso a algumas informações e o chefe basicamente roubou a ideia porque ele é um cuzão e isso acontece direto lição da vida não seja ingênuo tipo, não deixe de confiar nas pessoas mas pelo amor de Arina não seja ingênuo caralho como você deixa de ser ingênuo? se fudendo um pouco saudavelmente né e tipo, se fudendo em pequenas quantidades de preferência e aplicando isso para quantidades maiores tipo tá não não vou mais colocar a mão nesse fogo saca mas ainda confiado tipo ah, essa pessoa realmente não parece ser uma cuzona etc e tal mas é bem aquele ditado que tem na língua inglesa fuming once shame on you fuming twice shame on me tipo, me engane uma vez a vergonha é sua porque você foi sacana ou você caiu saca ou você fez alguma merda escorregou e tá, acontece me engane uma segunda vez eu fiz a merda de confiar em você de novo né, então assim quando é escorregão quando é ignorância etc e tal tipo, ah tá vai, vai, vai beleza segue a vida né não tendo que me mandar protocolar na porra de um sistema que é usado no rio de janeiro tá tudo bem mas a partir do momento que isso acontecer desculpa gente eu tô muito besta ah, foi mal se esse episódio não fizerem perna em cabeça mas resumidamente nós vamos enfrentar aliens um alien cisne e por um cara que foi traído e o alien cisne vai entrar no cara e a gente vai fazer uma DG no espaço porque espaço ou pelo menos uma simulação de espaço e tipo minhas semanas estão sendo tipo e é isso então foi mal se eu tomei o brisa da uva mas é é o que eu tenho a oferecer aqui agora pelo menos está divertido assim eu espero traição é a essência da sociedade ai uai cara é também tem um motivo tipo é bom jogar esse jogo porque esse jogo vai me ajudar a restaurar um pouco de fé na humanidade etc então essa série Star Force normalmente faz isso mas é a treta é a seguinte tipo eu to muito estou lidando com muitos arautos do apocalipse ultimamente isso está me cansando de um jeito que vocês não estão ligados cada um acha que o mundo vai acabar e eu posso escolher flavors de como o mundo vai acabar dependendo de quem eu pergunto tipo você ir numa sorveteria tipo humm de qual sabor você quer seu apocalipse nós temos economia política espiritual clima social tecnologia você pode me dar tipo o mundo continua nós não temos o mundo continua esse sabor saiu de linha merda porque esse sabor tinha que sair de linha eu não acredito que já é de manhã bora pegar o busão e é Jill quando você vai pra cama de tarde fucking 5 da tarde eu vou ter que pegar um busão eu não quero ir bora lá o que? porque não cancelar você não vai dizer que você não pode cancelar com o cara mas ele se esforçou pra me convidar e seria mal se eu não fizesse ah o mega só tipo ah foda-se enquanto eu ver algo da hora eu vou eu sou todo a favor e o Jill ta muito tipo eu sou uma criança joamponesa eu não sei lidar com tipo falar foda-se eu não quero mas já é um jeito dele sair da concha saca as vezes pra algumas pessoas dá um empurrãozinho ajuda não empurra ela demais pode dar bosta mas um empurrãozinho ajuda e agora nós vamos pegar um dos piores sistemas de transporte ônibus eu vou ter que usar esse rover buzzing pra todos os locais que eu quiser ir ah não é muito uau mas não é um load grande porque vamos lá isso aqui foi pra Nintendo DS então cara meu computador com certeza consegue processar isso de boas mas ainda assim não tem um hub não facilita eu ir pra vários lugares acessar etc e tal eu até entendo que algumas áreas realmente precisam ficar instanciadas mas o tempo me mal acostumou com o mundo aberto e com tudo você poder chegar de alguma maneira saca até jogos antigos tinham isso não eram comuns mas tinham um exemplo mas eu não vou jogar Hexen muito trampo e aí e aí a maquem ground e aí 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 Falando mais alto, porra. Eu posso subir por aqui? Não. Tem um boné. Provavelmente isso vai ser pra alguma side quest. Tá, vamos lá falar com o Aron. Vai lá, Aron. O que você quer falar pra mim? Essa torre de rádio especial pra procurar pelo meu pai. Pelo seu pai, na verdade. Não pelo meu. O Aron deve ter o dele. Essa torre está mandando um sinal para o espaço. Esperando que o homem vai pegar ele uma hora. Onde é que ele esteja. Você pode encontrar... Pode levar um tempo, mas eu não vou desistir. Um dia eu vou ter algumas boas notícias pra você e pra sua mãe. Bom, vamos continuar com o tour. Ok. Tem alguém querendo ser unido com o papai. Sinais do espaço. Olha aí, cara. Cara, é só pra galera não ficar mexendo na treta do laboratório toda hora. Mas enfim. Eu não quero entrar na parte... Eu quero itens. Eu quero vendedor. Eu quero bicho novo pra bater. Porque eu provavelmente vou interromper a gravação antes da gente chegar em alguma DG. Porque a DG vai ser longuinha. Aqui eu entrego dados para a próxima torre. Que bom. Divirta-se. Fantasmas! Tchau! Eles não estão invencíveis, não. Eu não lembrava desse inimigo. Faz muito tempo que eu não jogo. Eu posso lembrar de muitas coisinhas, mas dos inimigos não. O que tem nos documentos ultra-secretos? Foda-se. Teleporte! Eu quero item. Me dá o item ganância. E a ganância fala bem mais alto nessas horas. E... Ah, tem um... Resolvido. Pelo menos eu estou ganhando uma quantidade OK de Zeny. 250. Um Search Eye. Uau. Isso é completamente inútil. Eu quero HP Memory, sabe? HP Memory é bonitinho. Tá, agora as batalhas estão durando mais. Porque os inimigos estão... Eu me mexo agora! Eu desvio, cara! Ah, tá bom. Ah, deixa eu ver a vovó aqui. Que fofinho você vir! Você quer ajudar ela? Tá, mas... Já começaram a sair de quests? Ok. O que que eu tenho... Eu não lembro. Tá, mas vamos lá. Provavelmente que é tipo... Bora lá colocar ela no busão. No busão certo. Porque tem gente que coloca pessoas no busão errado. Isso é bem maligno. Ah, mas fazer o que? Radar, Missile. Oh, não! Deixa eu ver. Mystery Wave. HP Memory. Nice. Agora eu tenho 200 de HP. Isso é um bom número. Ah, eu posso entrar na rede de comunicação? Posso. Um radar, Missile 1. Baneiro. Eu gosto disso. Ah, ganhei uma Thunderball. Baneiro. Tá, o que tínhamos aqui mesmo? Nada. Mas tem um satélite pra poder entrar. Eu quero entrar na CompuSpace satélite. Com toda certeza. Ah! Ela vai piscar quando você tiver... Ah, tá. Putz. É uma treta de perspectiva. Resumidamente. Ah, de boas. Ah, itens não. Aqui temos um Hertz trapaceando num programa de TV. 300 Ns. Maneiro. Bom, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar Pulse Out. Mais Pulse Out. No episódio de hoje, infelizmente, a gente não teve muita coisa e teve só, tipo, Owen nas drogas, né? Deixa eu ver essa velhinha. Card Force. Ah, tá. Mega Bane! Um segredo. Apito. Deixa eu ver aqui rapidinho. Apito, chama todos os inimigos pra você. Tá, eu acho que eu nunca usei isso na vida. Mas... Ok! Essa velhinha só queria um quiz. Ah, tá respondido. O e-mail... Oh, fuck. Verdade. Esse jogo não mantém registro da sidequest que você já fez. Bom, gente. Foi mal se eu tava na brisa. Se alguma coisa ficou meio bugada. Se eu me repetir. Mas... É. Eu vejo vocês no próximo episódio, onde eu espero estar menos doidão. E não, eu não uso drogas. Tipo, isso é só... Brisa da uva. Você viaja caretão. Iêêê. Até mais. Fui. Ah, no próximo eu acho que a gente tem dungeon. Falou. Sinais do espaço. Sinais do espaço.